Vai cair, macho! Ai, meu Deus! Tá cagando, hein? Oi! O que é? Tá cagando aqui! Né? Tá com medo, bichinho raça-peito! Tá cagando também! Trouxe um negócio aqui! Aqui já! O rabo no galho! É! Tem que soltar ele que eu não tô bem apoiado aqui mesmo! É, agora eu tô baixo aqui! Aí tá baixinho! Entra pro outro lado aqui, mano! Entra pro outro lado! Por outro lado! Por outro lado! Entra ali pra lá! Cancelou ali! É, mas tem que ser o rabo no galho! O rabo no galho! É, o rabo no galho! Eu pego a caixa! Já pego a caixa ali! Pra carregar ele ele é pesado! ele parece um gatinho, bonitinho botei aqui a foto a parte mais sinistra é quando os cachorros atacam ele, já viu na internet? bota no youtube, cachorro atacou o porco espinho, para ver como é que ele fica ele tira a cabeça o rabo aqui debia que é o seu rabo, pode pegar no rabo sai do lado ai, pega na pontinha e joga na caixa cuidado pode botar na caixa assim pelo rabo, tá de luva sai do rabo, sai do rabo, sai do rabo sai do rabo, vai bater a foto agora tem mais pra não vai entrar ele tem lá o bicho é até grandinho né bá fica macho é tipo a mão de uma pessoa mesmo né bá sai do rabo sai do rabo Vamos lá.